Oi amigos, tudo legal com vocês? Amigos, o Benício tá aqui, tá tão tristinho Olha só o Benício triste Ele tá querendo brincar com os amigos dele Mas os amigos dele não podem vir aqui Então o papai chamou vários amigos pra brincar com ele, né filho? Fala aí pros amigos Oi amigos Todos os amigos do Benício aqui em cima Olha só quantos que tem, filho Até o Grute Cadê o Grute? Cadê o Grute? Aqui, o Grute pequenininho E a gente vai fazer um super escorrega agora Vamos lá então Até o papai aqui vai brincar no escorrega Põe o urso então Vamos ver se ele consegue escorregar A gente tem que se divertir assim, amigos Nessa quarentena a gente brinca com o que tem Com os nossos brinquedos Com quem tá em casa, com o papai, com a mamãe Com todo mundo a gente se diverte, não é mesmo? Será que ele vai calhar e ele vai currar? Ele é gordão, né? Soltei Ele deu Ó, vai terminar a cambalhota Vamos lá rapaziada Vamos escorregar então Quem que vai o próximo? O Snitch Vai lá Conseguiu? Quem mais? Quem mais? O Dudes O Arara Arara vermelha É o meu É o amigo do Benício Vai Solta lá, vai lá Enquanto a gente escorrega cinco vezes Você vai escorregar aqui e o papai vai atrás A gente vai fazer cinco vezes Os amigos tem que fazer o que? Dá like Dá like, vai lá então Vai lá, dá like, amigo Cinco Benício Agora papai Ai, 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 ai O papai vai O papai vai também Vai rápido 2, 2, 4, dá like 3, o Benício Dá like, amigos Dá like Eu vou subir Tomara que não quebra a cama do Benício Tomara que não quebra Tomara que não quebra Vai lá, solta o outro Solta a Peppa Solta o E.T., solta todo mundo O George Solta o George da Peppa Pig Ou o E.T. E.T. Quem mais? Lembra que quando eu era pequenininho Tinha que tinha que comer O papai fazia assim, né Como assim E.T. Mais a Peppa e o Pocoyo Os últimos Ah não, tem o Homem-Aranha ali O Homem de Ferro e o Pocoyo Pocoyo, cara Nossa, ele deu um pulo já pra fora Agora Peppa Pig Peppa Pig Agora quem mais que a gente vai pegar Vamos pegar aqui esses três Aqui, ó O Hulk O Homem de Ferro E o Homem-Aranha O Spider-Man Que vem que ele vai chutar Tenha Spider-Man, Spider-Man Spider-Man O papai não sabe a música Tantã, Spider-Man É a hora do Homem de Ferro Olha, ó O Homem de Ferro Quem mais? O Super Pulo O Super Pulo O Super Pulo do Roteiro E agora quem será o último a escorregar No Super Escorrega? Quem será? Eu Vai lá, filho Olha só quantos amigos que vieram brincar com a gente hoje Foi legal, filho? Sim Muito legal brincar de escorrega com todos eles Se vocês gostaram, deixa um like, compartilha pros amigos E a gente se vê amanhã, não é mesmo? Sim Manda um beijo pros amigos e fala até a próxima Um beijo pra vocês, amigos Até a próxima Tchau, tchau Se você quiser assistir um vídeo tão legal como esse Clique em uma das fotos Ou então clique no amigo dos brinquedos pra se inscrever no canal Obrigado por assistir Tchau, tchau